Opa, e aí galerinha, tomando tranquilo? Galera o negócio é o seguinte, escuta Barulhinho de chuva hoje não deu para mim ir para o telhado por conta da chuva E aí eu fiquei com medo de mexer lá e aí engrossar a chuva e vazar mais do que já está vazando Então vou aproveitar essa folga e vamos aqui dar manutenção, uma carabina de pressão do nosso amigo aqui de Jussara Quero estar aqui comunicando a plataforma em Youtube que é uma carabina de pressão, não é arma de fogo É uma ação de mola, comprime o ar e eu estou em um local devidamente fechado, seguro Para se caso necessário a gente precisar de fazer algum teste, aqui vamos fazer um disparo com segurança, beleza? A primeira coisa galera que eu já fico assustado é de colocar uma carabina em um saco desse daqui Para você que entende, é esse tipo de saco, mesmo se eu for lavar, esse aqui não foi Porque ela está até com resíduo de pó, não foi lavado Esse saco de ração, de sal, eles vêm com muitos minerais, altamente corrosivo Se você quer descobrir é só você pegar um carretão de trator que leva a ração para o pasto Ele é todo destruído, não aconselho transportar peças de aço em saco dessa forma Mesmo se você lavar, ele é trameado, ele é trançado, então entre essas tramas aqui Mesmo lavado, vai lá e lava, 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 ele ainda vai ficar resíduo e ele tão seco é uma coisa Mas depois você pega uma umidade, vai transferir para o aço e é altamente corrosivo Essa carabina é uma carabina que o nosso amigo ganhou Ela é uma roça antiguinha, daquelas quatro e meia, você lembra daquelas festas de pecuária que o povo usava para cortar giz? É umas carabinas muito precisas, muito top Ela está faltando uma mirinha, ele não me falou nada dessa mira Ele só falou que ela não está disparando Olha, já estava até armado Não está disparando o chumbinho Vamos fazer um teste aqui Vem cá para você ver o tamanzinho que a gente é acostumado com a carabina 5.5, 6.0 E aí você vê um furinho desse aqui, ele fala Nossa, vem cá para você ver Olha o tamanzinho desse furinho Olha aí galera O pó Isso aqui é altamente corrosivo A carabininha, roça, quatro e meio, está vendo? E ela não era muito de judiada não Mirinha parecendo aqueles rifle 22, está vendo? Antiguinha Aqui está faltando Olha o tamanzinho Olha a raia dela, está bem viva galera Bem viva Faltando um parafuso aqui Tem algumas marcações aqui de uso Soleirinha, roça Originalzinha E uma judiação Olha que danificação Isso aqui é uma relíquia galera Dá dó né Mas é isso aí Então vamos ver aqui Parece que nem chumbinho tem aqui dentro Vamos dar uma olhada aqui na luz Tem não Porque eu sou veaco Quando falo assim Ela não está disparando chumbinho Está engarranchando E aí muita gente manda com um aí dentro E aí você manda outro e dá pau Então eu sempre gosto de olhar Vamos aqui Colocar um aqui para a gente ver Como que ela está comportando Ó Sinal que ela foi Pouco atirada É isso aqui ó Entrou justinho Está vendo Ó Vamos ver ali na Naquela Naquele zinco ali O chumbinho ficou aí ó É Vamos de novo Foi só um pouquinho para dentro lá Está vendo No máximo aí Meio centímetro Para dentro Né Vamos abrir ela Para ver como que está por dentro A bichinha Tá faltando Os dois parafusos aqui Galera Pela idade Dela Essa oxidação Aqui ó Né Dá para ver Que ela Foi largada Né Não é de uso Não Porque olha para você ver Como que está isso daqui Porque isso aqui é antigo Galera Isso aqui é antigo Né Bem Acoxadinha E aí Acoxadinha Acoxadinha E aí Acoxadinha Vamos lá. Vamos lá. Eita. Normalmente. Era pra tá boa, né? Mas aí que. Tá destruída. E certamente por conta desse óleo aqui, galera. Pra começar, eu acho que essas bichas aqui é de couro, né? E essa daqui eu não sei se é original ou não. Né? Talvez pode ter sido adaptada. Tá vendo? Talvez sim ou talvez não, né? Vamos reparar isso daqui. Lá dentro tá bem organizado, né? Fazer uma limpeza. E... Aqui também tá tudo ok. Tudo ok. Uma solda esquisita ali. Foi soldado. Isso aqui... Ele é parafusado no centro lá e foi soldado. Mas tá funcionando, tá beleza, né? Mas o reparo aqui foi detonar, tá vendo? Porque quando isso daqui... É... Faz a... A compressão aqui dentro... Essa abinha aqui, ela dá uma abridinha, tá vendo? Pra fazer a vedação, ó. Pra dar uma abridinha, ó. O vento entra nesse risco aí, né? Porque ele tá indo contra aqui, ó. O vento entra aqui e dá uma abridinha aqui. Fazendo o selamento mais perfeito, ó. Tá vendo? Ó. Essa abinha. Só que aí por ele ter ressecado, ele trincou, né? E tá dando escape. E aí quando ele vai comprimir o ar que tá aqui dentro. Pra soprar aqui, ó. Pra dentro do cano, empurrando o chumbinho. Tá dando retorno aqui e não faz essa compressão, né? Vamos trocar esse reparinho aqui. A mola parece que tá boa, né? A mola quando ela tá alinhadinha desse jeito aqui, normalmente ela tá boa. Uma foi uma mola adaptada, né? Porque essas carabinas pequenas, a mola dela é curtinha, né? E compraram uma mola grande, né? E cortou, ó. Tá vendo aqui, ó? Cortado. O final de mola sempre é assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Termina assim. Quando termina assim, porque foi cortado pra adaptar. Beleza? Vamos trocar o reparinho aqui dela. Galera, eu não tô aguentando ver isso daqui, ó. Certo? Por se tratar de ser um trem antigo, isso aqui tem uma boa espessura. Tá vendo aí? Boa espessura. E não é aqui onde é a câmera, né? Que é onde ele faz, né? A compressão ali. Porque se você aquecer aqui, se der uma marquinha por dentro lá, aqui você teria que fazer o polimento novamente. Pra cá, aqui só trabalha a mola, né? E o cilindro, olha lá. Tem até onde ele risca aí, né? Ele pega os cantinhos e tal. Então, não tem tanta importância. Mas eu vou passar uma solda aqui pra tirar esse, né? Fica me incomodando ver isso daqui, ó. Deixa eu tampar isso aqui de solda e a gente dá uma esmerilhadinha pra ficar bonitinho aqui de novo. Fica me incomodando. E depois só lixar, tá vendo? Vou encher aqui, aqui, aqui e lixar agora eu mostro pra vocês aí. E aí, galera. Agora, feito o acabamento, ficou só o tesourinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar um ácido aqui pra tirar o cromo, né? Do lixamento aqui pra ficar mais parecido com a parte da ferragem dela mesma. Aí eu vou aproveitar e fazer uma limpeza interna, né? Deixar tudo bem limpinho lá dentro, onde o cilindro ali, pra gente já começar a fazer a montagem aqui dela. Aí, galera. Já dá pra disfarçar, né? Pronto. Já não tá aquele negócio feio, horrível aqui. Difícil de enxergar uma carabina, né? Aqueles buracos esquisitos aqui. Ficou só o tesourinho. Agora, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, galera, é porque não tá no combinado, tá bom? Se fosse fazer um negócio pra ficar elite mesmo, seria uma restauração top. Isso aqui é porque foi falado pra gente, pra ela cuspir chumbim, que é o que ela não tá fazendo. Tá parando aqui dentro, certo? Isso aqui é um extra que eu tô fazendo só pra melhorar a aparência dela, que eu tava com dó de olhar essa bichinha com aquele defeito aqui, beleza? Aí muita gente já fala, ah, tinha que fazer isso. Não, isso aqui tá fora, né? Isso aqui foi um brinde, né? Eu não vou cobrar isso daqui. Eu fui contratado pra fazer ela cuspir chumbim, beleza? Então, vamos lá. Vamos trocar esse reparo aqui pra ela ficar top. E aí, galera, eu consegui tirar tudo aqui, ó. Vou dar uma organizada nisso aqui também. Eu não entendi o porquê desse ponto de solda aqui, ó. Sinceramente, eu não entendi. Talvez esse ferrolinho tava rodando. Né? Na hora de colocar o parafuso aqui, daí que segura a bucha, porque ali tem rosca. Talvez ele tava rodando e aí a pessoa deu um pinho de solda aqui, sei lá. Né? Porque solto ele não tá, ó. Solto ele não tá. E ele é... O centro aqui, como ele é ali dentro, né? Quando você parafusa a bucha PU aqui, ou a bucha de couro, que eu acho que é a original dela. Parafusa lá e segura esse eixinho também, né? Mas ele tava... Capaz que ele tava girando. E o camarada foi e deu um espinho de solda aí. Vamos arrumar isso aqui porque tá muito feio isso daqui. E atrapalha também porque a mola assenta aí, né? A mola chega... A mola fica no final aqui, né? Quando ela encaixa lá, ó. O negócio dela é apoiar aqui, ó. Ó. Vem aí? Vem aí, galera. Agora sim, ó. Né? Agora a mola vai apoiar aí certinho. Agora... Eu tenho que ver... Se aquela rosca ali tá funcionando ainda. Fazer uma limpeza ali. Parece que tá lá. Só tá suja, né? Vamos ver se tá funcionando. Pra gente já montar, né? Fazer de novo aqui a parte da... Eu acho, galera, que eu vou pôr ela original. Né? Porque é o seguinte. Tá vendo que esse reparo aqui, ele foi esmerilhado. Ó. Foi esmerilhado. Por quê? Porque o diâmetro aqui... O diâmetro aqui é... Mais... Mais fino... Do que esses reparo moderno. Certo? Então, se você não achar... Pegou essa daqui pelo jeito aí, ó. Rossi e Johnny. Né? Se você não achar um que dá certinho... Faz isso daqui. É por isso que ele quebrou. Porque afinou tanto pra ele entrar. Né? Pediu errado. E aí afinou tanto pra ele entrar. Que danificou ele. Tá vendo? Então, não é legal fazer isso daí. E aí, por isso que ela não presta. Certo? Eu vou pôr a de couro aqui pra gente ver como é que vai ser. Porque essas carabininhas aqui, ela é um tirinho gostoso, né? Um tirinho top pra você brincar. Então, não adianta você pôr a... E além da... A bucha de couro, ó. Hei, menino. Você mantê ela untada. É muito disparo. É muito disparo. Deixa eu fazer uma limpeza nisso aqui. E vamos montar aqui. Galera, buchinha de couro. Colocado. Parafusado. Pino passado. Né? Agora... É montar. Pra gente ver a bicha... Ver se vai... É... Pôr o chumim pra fora, né? É... Vou montar ela aqui rapidão pra vocês verem. Eu vou deixar isso lá de cá pra cá. Botava. Né? Deixa eu passar. Não, não tá? Não... Eu vou deixar isso aí. Então... Eu vou... Parafusado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bateu aqui e bateu lá. E olha que top. Mirei nessa, mesmo sem a mira, né? Eu mirei nessa parte branca do preço aqui, ó. Né? E olha ali pra você ver que top que ficou, galera. Né? Passou aqui, né? Fap bateu lá, ó. Olha a marca que fez aí. Que show, galera. Que show. Ficou top demais. Deixa eu fazer uma mirinha provisória aqui. Só pra não ficar desse jeito, no vazio assim, né? Mas ela tá boa de ponta, hein? Peguei a linhada aqui, ó. Só peguei a referência lá. Deu perfeito, hein? Deixa eu fazer uma mirinha aqui. Aí, galera. Não é porque o trem é provisório, é porque é fácil fazer, né? Mas olha aqui, ó. Esse carrinho aqui, ele é... Cônico, tá vendo? Que essa beiradinha aqui, essa daqui, entra lá na entalha. Aí eu vou ter que fazer um furo aqui no meio pra arrebitar isso daqui. Isso daqui, pra não ficar mexendo assim, eu tenho que fazer uma cavinha aí, ó. Pra ela entrar dentro, tá vendo? Ela tem que entrar aqui dentro aqui. Tá quase dando certo, tá vendo? Uma anesguinha que eu tirar de um lado e do outro, ela vai entrar. E aí eu vou arrebitar ela aqui pra ela não ficar jogando, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? Aqui vai ser o lugar da visada. Eu vou fazer um entalhe aqui pra gente colocar o jacarezinho. Que é onde vai elevar ela aqui e baixar o tanto que for necessário aí. Certo? Deixa eu acabar de fazer essa cavinha aqui. Aí, galera, a mirinha provisória, né? Se o cliente querer, a gente deixa. Se ele não querer, a gente arranca ela, né? Tá aí, ó. Agora, vamos ao teste pra ver se a bicha ficou boa mesmo, né? Tem que acertar uma tampinha, galera. Se acertar uma tampinha de refri, tá excelente, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Só o tesourinho, galera. Aí ficou show, menino. Que que é isso? Topói passou casqueando pro lado de cima, galera. Só o tesourinho, ó. Olha aí. Casqueando. Vamos ver se a gente acerta ela de novo. Mas acertar uma tampinha desse tamanho, dessa distância, já tá top demais. Mas ficou show, hein, galera? Aqui agora é afinar. A regulagem, a visada, né? Isso aqui foi feito agora. Você vai pegando a visada da bicha, vai indo. Excelente, excelente, excelente. Excelente, excelente, excelente. Agora é treinar e vai ficar só o tesourinho, né? Top, 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 ó. Pegou pro lado de cima de novo, galera, ó. Casqueando, ó. Aqui é só questão da visada. Pegou aqui, pegou aqui, ó. Tá vendo? Mas já tá de bom tamanho. Então é isso aí, galera. Carabininha de pressão, 4.5. Chegou aqui que não tava saindo nada. E agora tá aqui uma máquina top demais. Top, 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 né? Esse arrumado por cima aqui eu vou dar de presente pro nosso amigo aí, né? E a mira eu vou ver se ele vai querer ficar com ela. Se não querer, a gente tira ela, que é só um trim. Bate ela, ela sai e já fica sem ela de novo, né? Mas tá aí, repara o restaurado. Coloquei a buchinha de couro originalzinha dela. Ficou excelente o espetáculo. Maneirinha esse aqui. Pensa num negócio bom da gente brincar, galera. É incrível, né? É viciante, né? Você pegar, olha ali, uma latinha, ó. E pega e... Ah, rapaz. É top demais. É top, top, top. Então é isso aí. Ah, Hugo, mas você não mostrou o passo a passo de como foi feita essa mira. Galera, clica aqui no símbolo, na logo do canal. Aí vai ter assim a sequência lá assim, ó. No cantinho de início, vídeo, não sei o que lá, não sei o que lá. Playlist, shorts, ao vivo, playlist. Na playlist, você vai clicar na playlist e descer na playlist lá. Você vai ver conceitos de carabina, certo? Lá tem a gente fazendo o passo a passo, como eu faço esse tipo de... Né? Então tem o passo a passo da restauração, né? E várias dicas e conceitos de carabina aí. Se você gostar, aqui também, no final da tela, eu vou deixar a playlist. É só você clicar nela e você vai estar vendo o conteúdo desse estilo, se você gosta. Tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, galera.